Eu fiquei desesperadaça pra fazer esse pudim da Bianca quando passou na minha For You. Pudim de vinho, gente. Que que é isso? Eu não dava nada pra esse pudim aqui, não. Da saga. Sério, era certo? Ai, pudim de vinho. Que delícia. Ai, no final da minha nota. E que que não? Lá fui eu quebrar o nariz e quebrei bonito, viu, gente? Porque isso daqui ficou nota 10. E pra estar fazendo ele, eu usei uma latinha de leite moça. Essa medida de latinha de leite moça, eu coloquei uma medida de leite, uma caixinha de creme de leite. Vamos precisar de vinho tinto também, né? Qual vinho? Daí eu adicionei 350 ml de vinho tinto ali. Ele ficou viradinho ali e ficou parecendo que tinha 300, né? Dei uma batidinha nele ali, quase de 5 segundos. Senti que tava fraco. Falei assim, gente, falta álcool. Coloquei mais 150 ml de vinho. Joguei lá e dei mais uma batidinha. Aí sim. Agora sim, gente. A gente vai virar cachorrona hoje. A gente vai precisar também de duas gelatinas incolores. Eu coloquei duas ali pra não ter erro, né? E a gelatina incolores é só você seguir o rótulo aí atrás como é que faz pra dissolver ela. A cada pacotinho daquele é 5 colheres de sopa de água ali. Não é aquela colherzona, não, viu? Só cabeçuda. Essa colherzinha pequena assim de comer normalmente, tá me entendendo? Então eu coloquei 10 colheres ali, mexi até dar uma hidratada naquilo dali. Olha como é que ficou parecendo. Tem uma papa. E o bagulhinho ali subiu água tão rápido pra você ter meu cabelo quando tá seco. Ó, a gente vai precisar dissolver aquilo dali. Ou você faz naquele tradicional banho em Maria, banho em Maria. Você coloca no microondas aí uns 5, uns 10 segundinhos, tá me entendendo? Depois é só despejar ali, gente. Eu untei aquela forma ali com azeite. Despeja lá e leva na geladeira. Agora vai ficar uma eternidade na geladeira. Você pode vegetar à vontade. A Bianca deixou de um dia pro outro, gente. Mas como eu queria comer esse negócio hoje, eu deixei 4 horas só e enfiei no meu congelador. Depois que eu senti que o nosso pudim tava quase pronto lá, eu vim fazer a calda. Despejei todo aquele vinho. Adicionei 2 colheres de açúcar. Você vai levar no fogo até engrossar. Acho que ficou uns 10 minutinhos lá até ficar daquele jeito ali. Olha como é que reduz, gente. Ficou quase nada de calda ali, né? E tem que deixar essa calda esfriar também, né? Porque ele não pode colocar quente. Então vai descabaçar todo o seu pudim ali. Não ficou tão lindão feito da Bianca, né, gente? Mas dá pra cair de boca super ali. A calda ficou tipo 0% de água. Já o pudim, gente, tem álcool pra cacete. Como se você estivesse tomando aquela bebida lá, pau nas coxas. Mas fica gostoso, viu? Cara, eu arregacei. Nota! Não tem como. Uai, um vinhozinho, um pudim. 10 de 10. Comenta aí qual que é a sua nota. 10 de 10. 7. 10. 12. 15.